Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Está no ar a Critica Brasil News falando a verdade doa em quem doer. Está no ar aqui todos os dias, às 14h15, todos os dias de segunda a sexta-feira. Irã voltou a atacar base militar no Iraque, que abriga soldados americanos. Oito bombardeios de morteiro atingiram neste domingo a base aérea de Balad, localizada a 80 quilômetros ao norte de Bagdá, que abriga também tropas americanas. Projetos atingiram a pista dentro das instalações militares, que também tem ali soldados americanos. O curioso disso é que o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, exigiu neste domingo o fim das violações da soberania do Iraque. Ele disse que não dá para aguentar o Irã violando um território soberano como o do Iraque. Dá para acreditar na cara de pau desse indivíduo? O mesmo que disse que não vai sair do Iraque, as bases americanas não vão sair do Iraque, mesmo que o parlamento iraquiano votou para que eles saíssem de lá. O primeiro-ministro do Iraque pediu aos Estados Unidos que retirassem suas tropas do Iraque. A resposta dele foi, nós não vamos sair daqui, aqui nós estamos, aqui nós ficaremos. E inclusive mataram o general Soleimani dentro do Iraque, que atiraram com drone no aeroporto do Iraque e agora vão pedir para o Irã respeitar a soberania no Iraque. É muita safadeza, né? Os outros têm que respeitar, eles não precisam respeitar não. Aliás, estão sendo expulsos e não querem sair, estão ali na marra. É muita sacanagem do secretário, que foi diretor da CIA e que disse, Olha, eu fiz o curso completo, nós mentimos, roubamos e enganamos. Isso é o que faz a CIA. Aliás, a CIA é para quê? Para que serve a CIA? O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Mark Esper, admitiu ontem, no domingo, não ter provas contra o general morto pelos Estados Unidos, Kassim Soleimani. Os americanos acusaram ele de estar promovendo, de estar planejando um ataque a embaixadores americanos, a diplomatas americanos, mas até agora não provou o que disse e aí eu disse e não me disse. Ou seja, o próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, havia dito que matou Soleimani porque ele planejava várias ações contra os Estados Unidos, que até agora ninguém provou absolutamente nada. Olha, gente, a briga aqui no Brasil com Bolsonaro e Moro sobre quem fica com os gados, quem fica com os bolsominhos, é muito difícil. O Moro não gostou da questão do juiz de garantias, aprovada pelo Congresso e sancionada pelo Bolsonaro. E se o Bolsonaro demitir o Moro, dificilmente ele chega no segundo turno nas próximas eleições. Se ele não demitir e continuar com ele, ele pode fazer cada vez mais a fama do Moro, porque os bolsominhos estão mudando do Bolsonaro para o Moro, e também há que ter que aguentar abusos. Isso é que dá você entrar numa roubada dessa, né? Foi comprar a pega. Agora tem ali. Se o Moro admitiu ser ministro do Bolsonaro, pode admitir serviço dele na hora. Se o Moro não tem escrúpulos nenhum. Deltan Dallagnol, o caso do Deltan Dallagnol é muito peculiar. O Conselho Nacional do Ministério Público arquivou o pedido de investigação contra ele, de punição contra ele, em vários casos. Desde de conversas com o juiz, desde, sabe, arranjar pretextos ali com empresas, aquela questão das palestras, não vou te investigar e você me volta a grana com palestra. E também da questão do fundo bilionário, que eles iam pegar 2 bilhões e meio da Petrobras, ficar com dinheiro para eles, e até agora nada. O Conselho não fez absolutamente nada. Aliás, o corregedor Ricardo Lima isentou Dallagnol de qualquer problema, de qualquer erro. Ele considera que o caso, o processo, foi aberto simplesmente por conta das investigações do site Intercept Brasil. Ele esquece que a Procuradora-Geral da República de então, a Raquel Doddi, suspendeu qualquer repasse da Petrobras para esse fundo bilionário que eles haviam criado em Curitiba. E o ministro Alexandre de Moraes, do STF, também bloqueou essa conta de acesso ao Dallagnol. E é por isso que eles começaram a atacar o Supremo Tribunal Federal. Nada é de graça nesse nosso mundão. Olha, gente, mais outra notícia. Vamos esmagando nesse like, participando aí, gente, com toda essa força e essa garra. O youtuber Felipe Neto rebateu reportagem do Fantástico, que mostrou que são empreendedores aquelas pessoas que estão trabalhando para aplicativos. O Felipe Neto disse, não existe empreendedorismo se é feito por desespero. A reportagem do Fantástico classificou de empreendedorismo empregados de aplicativos. Olha, pasmem. Ele disse, pare de tentar convencer as pessoas que os manos se matando sem CLT, ou seja, sem os direitos da carteira de trabalho, que já são poucos como Bolsonaro, e sem qualquer perspectiva de crescimento, é empreendedorismo. É sacanagem a Rede Globo dizer isso, não é? Como se todo mundo agora estivesse empreendendo. Viraram empresários porque estão trabalhando para aplicativo. Pelo amor de Deus, é sacanagem. Olha, gente, atenção. O documentário Vestigem, Democracia em Vestigem, de Preta Costa, foi indicado ao Oscar e vai concorrer na categoria de melhor documentário. Então, é o seguinte, vou repetir a notícia. A Democracia em Vestigem é indicado ao Oscar de melhor documentário. Essa indicação ocorre no momento que Bolsonaro fala mal pra caramba da Dilma e do Lula. E o documentário mostra todos os bastidores do processo que levou à cassação da presidente Dilma Rousseff e que nos colocou nesse abismo que nós estamos aí de bolsonaristas, de fanatismo, de lunáticos. Enfim, é distribuído aqui no Brasil pela Netflix e concorre ao Oscar 2020. Eu queria ver a cara dos documentaristas da Rede Globo do Oscar 2020. Como que eles vão falar no documentário? Será que eles vão? Eles vão tentar dizer o documentário que mostra o processo que levou à cassação da Dilma, mas não vão dizer realmente o conteúdo. O conteúdo mostra o golpe contra a Dilma Rousseff que nos colocou nesse desmando, nessa loucura do fanatismo e da doidice. Mais uma notícia. Reino Unido convoca embaixador do Irã para dar explicações após prisão de diplomata britânico. O Irã prendeu um hobby na Kerry. Ele foi detido pela polícia iraniana e está participando dos protestos contra o governo de Teirã. É meio esquisito. Um diplomata está participando de protestos. Ele é um estrangeiro, está participando de protestos. Ali representa o país dele. Participando de protestos contra o governo local. Está muito aliado dos americanos. Agora, essa convocação a reprimenda, dizendo o seguinte, vamos dizer, qual foi o problema? O embaixador, o diplomata, disse que ele foi apenas homenagear os mortos e que não estava participando do protesto. Enfim, olha, o filme Coringa está concorrendo a 11 indicações ao Oscar. É o filme mais badalado agora do Oscar 2020. É um filme meio que polêmico, que trata de uma loucura de uma pessoa que faz certas coisas e que leva milhares de pessoas a seguir. Bem parecido aqui com o Brasil, né? Olha, crise na família britânica faz os jornais se debruçarem sobre o caso. Tanto problema para ser discutido no Brasil, tantas situações para serem levantadas e as televisões brasileiras se debruçam com o caso de família rica. É a briguinha de príncipe. A briguinha de coisa. E passam tempos, minutos e minutos falando sobre isso. Quando deveriam estar discutindo a alta do preço da carne. Quando deveriam estar discutindo o fim da aposentadoria brasileira. Quando deveriam estar discutindo palavras grosseiras de Weintraub, que deixa a educação brasileira lá no capacho, entregue as baratas. É um ministro, sabe, totalmente despreparado. E é um governo de doido. Mas a televisão prefere ficar discutindo briguinha de família rica. É muita sacanagem, não é? Critica Brasil falando a verdade do Akin Goi. A gente volta às 21h15 com show de notícias para todo o Brasil. Se você gosta de informação, informação de verdade, se liga aqui neste canal. Se inscreva, participe, seja membro. Ajude a gente a manter a verdade no ar. Uma boa tarde para todos. A gente volta à noite. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigado.